Música Governo reduz tributos sobre gasolina. Lançado guia para ajudar a reduzir taxas de mortalidade infantil no Brasil. No dia mundial de doação de órgãos, campanha incentiva novos doadores. E veja também. Programas de computador ajudam deficientes visuais a usarem melhor o equipamento. Para mim vai ficar mais fácil de poder trabalhar no computador sem ter que ter um gasto extra com um novo programa de voz. Governo divulga a cultura do Brasil para atrair mais turistas estrangeiros ao país. Até o fim do ano, a Embratur vai definir quais serão os roteiros turísticos prioritários e os produtos brasileiros que serão divulgados no exterior para a Copa do Mundo de 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje no Brasil, quase 2 milhões e meio de pessoas têm dificuldades para enxergar. 150 mil são cegos. Agora, um programa de computador nacional e gratuito vai ajudar essas pessoas com algum tipo de deficiência visual a interagir melhor com o equipamento. A iniciativa é do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. O programa pioneiro do SERPRO foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, pessoas com perda total ou parcial da visão vão ter acesso mais fácil ao conteúdo de um computador e de graça. Com o novo programa, quem tem algum tipo de deficiência visual passa a ter acessibilidade nas mãos. O software livre e gratuito está em CDs como este. Basta inseri-lo em qualquer computador para ter acesso ao sintetizador de voz que faz a leitura da tela, transformando o texto em áudio. No meu caso, estou me reintroduzindo no computador recentemente, porque eu perdi a visão recentemente. Então, para mim vai ficar mais fácil de poder trabalhar no computador sem ter que ter um gasto extra com um novo programa de voz. Essa portabilidade vai ser prática para todos os deficientes visuais. Para a jornalista Lúcia Mara, que nasceu com deficiência visual, a iniciativa é o primeiro passo para democratizar a informação e resultado de muita luta. Essa iniciativa hoje eu achei fantástica, porque a tecnologia veio para complementar o que o sistema Braille de comunicação escrita já fazia, que era proporcionar o conhecimento e a sabedoria às pessoas com deficiência visual. Hoje, qual é o problema que o deficiente visual tem? Ele tem que rodar no Windows, que é um software proprietário, tem que gastar, pagar alguma quantia para ter um leitor de telas, para poder ler o que está na tela do computador. O CERC está dando isso gratuitamente. Representantes de instituições voltadas às pessoas com deficiência visual, participaram nesta terça-feira em Brasília de um treinamento para usar a nova ferramenta, além de técnicos de outras 11 cidades por videoconferência. O sistema já está sendo utilizado nos 400 telecentros monitorados pelo CERPRO em todo o país. Os técnicos já passaram pela capacitação. É uma iniciativa que procura qualificar a prestação de serviço do governo federal, mas mais do que isso, estender a possibilidade de acesso a essas pessoas a todos os outros ambientes através dos telecentros. Por isso que é aberto o treinamento, não só nos nossos telecentros, mas para as entidades, que são entidades representativas ou entidades que se preocupam com a acessibilidade de todas as pessoas no mundo hoje digital. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando de que é necessário, de que a pessoa com deficiência visual também produz, e esperamos poder dar o retorno que as pessoas esperam em relação aos nossos trabalhos. Em 2008, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foi de 18 mortos para cada mil nascimentos. Para ajudar a reduzir esses índices, o governo federal lançou um guia voltado para médicos e enfermeiros, com o que há de mais atual na literatura científica sobre a atenção à saúde do recém-nascido. A publicação faz parte do programa Rede Segonha, lançado no início deste ano pelo governo federal, com o objetivo de ampliar os cuidados com a saúde de mulheres, gestantes e crianças com até dois anos. Cerca de 2,8 milhões de brasileirinhas e brasileirinhas nascem por ano em hospitais do SUS, Sistema Único de Saúde. Gente pequena que inspira cuidados antes mesmo de vir ao mundo, ainda na barriga da mãe. E para orientar melhor profissionais de saúde sobre como atender bem o recém-nascido, o Ministério da Saúde lançou um guia científico para médicos, enfermeiros e auxiliares. A estratégia faz parte do programa Rede Segonha, que vai investir mais de 9 milhões e 300 mil reais até 2014 em cuidados com a saúde de mulheres gestantes e de crianças com até dois anos. O que ele traz é, do ponto de vista científico, o conteúdo mais adequado para atendimento dos recém-nascidos em todos os aspectos. Então, é um material útil para os profissionais médicos, pediatras, neonatologistas, para a equipe de enfermagem, para todos os profissionais, enfim, que cuidam do recém-nascido na maternidade e nos centros de saúde do país. A nova publicação tem quatro volumes. O primeiro livro é sobre cuidados gerais. O segundo trata de intervenções comuns, icterícias e infecções. O volume 3, problemas respiratórios, cardiológicos, metabólicos, neurológicos, ortopédicos e dermatológicos. O último, cuidados com o recém-nascido pré-termo, que é o nome usado para os bebês que nascem com menos de 38 semanas de gestação. Os 4 mil exemplares desta publicação técnica já estão sendo distribuídos a hospitais e maternidades, instituições de ensino superior, secretarias municipais e estaduais de saúde, além de conselhos de medicina e enfermagem de todo o país. O objetivo final da capacitação dos profissionais de saúde é reduzir tanto a mortalidade materna quanto a infantil. Embora o Brasil esteja, nesses últimos 30 anos, apresentando uma melhora admirável na mortalidade infantil, o Brasil saiu de 47 crianças mortas a cada mil em 1990, para 18, 19 agora em 2008. Essa melhora não tem se dado de maneira tão significativa no período neonatal, que é esse primeiro mês do bebê. Então, a nossa preocupação é qualificar essa atenção nesse primeiro mês, na primeira semana e em especial no primeiro dia. Especialistas falam até na questão do primeiro minuto. Hoje é dia mundial de doação de órgãos. O tema deste ano é Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. O repórter Paulo Laçalva está no Teatro Nacional de Brasília e acompanha ao vivo o lançamento da campanha. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. A campanha nacional de doação de órgãos deste ano tem dois objetivos centrais. Incentivar cada vez mais possíveis doadores a manifestar junto à família a vontade de fazer a doação, que é a única exigência legal que ocorre no Brasil para as doações serem feitas. E também interiorizar o número de transplantes, fazendo com que eles cheguem principalmente nas áreas remotas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o número de transplantes é menor do que o registrado nas regiões Sudeste e Sul. A expectativa do Ministério da Saúde é que sejam feitos neste ano 23 mil transplantes, 15% a mais do que foi registrado em 2010. O investimento deve chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. 200 milhões de reais a mais do que foi investido no ano passado. É importante lembrar que o Brasil ocupa a terceira posição mundial em número de transplantes feitos. E 95% deles são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, 36 mil pessoas estão na fila no país para receber um órgão. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central falou sobre a crise econômica mundial e as medidas adotadas pelo governo federal para tentar frear os reflexos negativos da turbulência no Brasil. Segundo Alexandre Tombini, a perspectiva de crescimento da economia global para os próximos anos é baixa. A nossa perspectiva para o crescimento da economia global é baixa para os próximos anos. As políticas monetárias e financeiras devem permanecer extremamente frouxas, de apoio, até na tentativa de restabelecer o crescimento da economia global, das principais áreas econômicas. Esse era o quadro que nós tínhamos. Naturalmente, quanto mais tempo se toma para resolver os atuais problemas nas economias maduras, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, maior será o custo e maior a probabilidade que no processo de arrumação dessas economias que ocorram acidentes de percurso, eventos de crédito. O presidente do Banco Central falou também que o governo federal está atento e vai fazer o que for preciso para garantir o funcionamento adequado do mercado financeiro do país. Segundo Tombini, a economia brasileira está preparada para enfrentar este cenário de crise mundial. E o ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse hoje que a crise econômica internacional não vai levar o governo a adotar novas medidas, entre elas uma mudança no imposto sobre operações financeiras, IOF. Segundo o ministro, as medidas necessárias já foram tomadas e agora o governo está fortalecendo a parte fiscal. Em relação ao dólar, Guido Mântega falou que houve exageros e que foram coibidos e reduzidos. Para o ministro, o caminho para tentar conter os efeitos da crise das dívidas nos países europeus é a aprovação do novo fundo financeiro do continente para ajudar as economias em grande dificuldade. Guido Mântega reiterou que o Brasil está preparado para enfrentar essas dificuldades. O Ministério da Integração Nacional vai investir 440 milhões de reais em obras de prevenção a enchentes até 2013. Na lista estão canalizações de córregos, dragagem de canais, construção de galerias pluviais, bocas de lobo, pavimentação de ruas, contenção de encostas, desossamento e recuperação de sistemas de dragagem. Os recursos são do Programa de Aceleração de Crescimento. As construções vão beneficiar um milhão e meio de pessoas em sete estados. As obras estão sendo feitas no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Roraima e Tocantins. O Ministério das Comunicações lançou um novo aviso de habilitação para emissoras de rádio comunitária para 25 municípios de Santa Catarina. As associações e fundações dessas cidades que tiverem interesse em operar uma rádio comunitária terão prazo de 45 dias até 10 de novembro para se inscrever. Maiores informações na internet no endereço que aparece na tela. O governo publicou hoje no Diário Oficial da União um decreto que reduz a alíquota da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico que incide na importação e comercialização da gasolina. Pelo decreto, o valor da CID cai de 23 centavos por litro de gasolina para 19 centavos por litro. A redução é sobre a importação e a comercialização de álcool, combustível, petróleo, gás natural e seus derivados. O governo vai aproveitar a Copa do Mundo de 2014 para atrair mais turistas estrangeiros para conhecer o Brasil. A ideia é divulgar a cultura e as belezas naturais e arquitetônicas do país para aumentar o número de pessoas interessadas em visitar o Brasil, além de tornar mais longa a permanência delas aqui. O Brasil vive a expectativa em torno do dia 13 de junho de 2014, data da abertura da Copa do Mundo. Durante aproximadamente um mês, o mundo inteiro vai olhar para o país. Muitos torcedores vão estar pela primeira vez no Brasil. O governo calcula que 600 mil turistas estrangeiros virão somente para acompanhar os jogos do Mundial de Futebol. Para todo o ano de 2014, esse número pode chegar a 7 milhões e 200 mil visitantes internacionais. Gente que pode querer conhecer outras partes do país, além dos estádios de futebol. O Brasil tem para mostrar a diversidade de seu povo, sua cultura, além das belezas naturais e arquitetônicas. Até o fim do ano, a Embratur vai definir quais serão os roteiros turísticos prioritários e os produtos brasileiros que serão divulgados no exterior para a Copa do Mundo de 2014. O objetivo é incentivar o turista a conhecer outros destinos, além das 12 cidades que vão sediar os jogos. Atualmente, a Embratur divulga no exterior 65 destinos turísticos do Brasil, ligados a 5 temas. Sol e praia, esportes, negócios e eventos, ecoturismo e cultura. No Dia Mundial do Turismo, a Embratur reuniu empresários do setor em Brasília para estudar esses atrativos turísticos nos arredores da cidade-sede. E então, elaborar estratégias para atrair turistas e promover o desenvolvimento regional. É a Copa do Mundo de 2014 gerando emprego e renda nos mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do país. Além de visitar os jogos, as pessoas que virão neste momento para o Brasil, com certeza desejam. E nós temos que propiciar as condições para que eles conheçam ainda mais esse grande país. E o ministro do Turismo, Gastão Vieira, afirmou hoje na Câmara dos Deputados que a Copa do Mundo de 2014 é realmente uma grande oportunidade para o Brasil avançar. Tenho a mais absoluta certeza que todos os desafios serão vencidos. E nós vamos chegar na Copa do Mundo com este país abraçando o mundo, recebendo bem os turistas, os acolhendo melhor e olhando para todos de igual para igual, porque este é o grande destino do nosso país. Em 2000, a Organização das Nações Unidas, junto com mais 100 países, incluindo o Brasil, definiu as metas para tornar o mundo melhor e mais justo até 2015. E para valorizar as ações de prefeituras e organizações da sociedade civil que contribuem para o alcance dessas metas, O governo federal criou em 2004 o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil. As inscrições para a quarta edição deste prêmio vão até 31 de outubro. Para sabermos mais detalhes sobre este prêmio e como participar, vamos chamar ao vivo a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Lúcia. Bom, entre os objetivos do milênio estão erradicar a extrema pobreza e a fome e garantir uma educação básica de qualidade para todos. E a iniciativa para conquistar este prêmio precisa colocar em prática pelo menos um destes objetivos. Mas quem nos dá mais detalhes sobre as inscrições que estão abertas é o Geraldo Magela Trindade, secretário adjunto da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, secretário. Veio que o senhor já trouxe até aí uma estatueta. Como funciona este prêmio e quem pode participar? Podem participar prefeituras e aí todos os seus órgãos, autarquias, os portos de serviços. E também a sociedade, a sociedade, as organizações não governamentais, as universidades, as cooperativas, os sindicatos, o Sistema S. E podem escrever tantas práticas quanto queiram. O prêmio já está na quarta edição. O senhor tem alguma iniciativa de destaque que já ganhou alguma edição? Então, nós temos 67 práticas já premiadas. Cito o Banco Palmas em Fortaleza, que promove um crédito popular, tem uma moeda própria e desenvolve a economia local. Temos o Proformar da Universidade Estadual do Amazonas, que qualifica professores do ensino fundamental. Temos o sistema Abastecer de Belo Horizonte, que possibilita alimentos a baixo custo nas periferias. Então, são práticas que servem como referência, né? E qual é o critério de seleção? São práticas que possam ser replicadas, que tenham alterado a realidade, que tenham parcerias com a comunidade, que tenham relações com as políticas públicas. São alguns dos critérios. Qual o prazo das inscrições e são gratuitas? São gratuitas até o dia 31 de outubro, no www.odmbrasil.org.br. E a premiação, ela é entregue pela Presidenta da República. Tem aqui uma estatueta, é uma espécie de Oscar das entidades, das prefeituras que contribuem para um mundo melhor. Porque os Objetivos de Desenvolvimento do Milano são isso. É uma utopia, um patamar mínimo civilizatório, instituído pela ONU no ano 2000, do qual o Brasil é signatário. Então, o senhor pode fazer aí um chamamento a essas entidades, às prefeituras, para que participem? Exatamente. Que mostrem o que fazem de bem feito, para ser replicado, para ser copiado, porque estão ajudando a construir um mundo melhor. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, lembrando que o prazo para as inscrições encerra no dia 31 de outubro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto